Serão 7 bilhões de reais que vão beneficiar mais de 2 milhões de brasileiros. O ConstruCard é uma linha de crédito da Caixa para quem quer construir, reformar ou ampliar a casa. A ideia é incentivar a retomada do setor da construção civil no Brasil. Dinheiro novo, juros mais baixos e o comércio recebe de braços abertos e com muitas expectativas. Nós da indústria de materiais achamos que isso pode dar nesse momento de estresse da economia, todos vocês sabem, ele cria um contingente de confiança para os agentes econômicos, tanto para as famílias como para os empresários. A nova versão do cartão traz algumas novidades. Quem quiser pode usar o crédito para comprar equipamentos de segurança residencial, como câmeras e cercas elétricas. E o dinheiro também pode ser usado para otimizar o uso de água e luz nas casas. Aquele cliente que deseja melhorar o seu consumo de energia, seja através de placas solares fotovoltaicas ou seja através de mudança de toda uma estrutura dentro de casa, com sensores de energia, com mudança de lâmpada, ele vai poder fazer isso. Da mesma forma, a questão do abastecimento de água, a reservação de água, o reuso da água e a melhoria da eficiência do uso da água com alterações simples e pequenas que podem gerar economia para esse cliente e desenvolvimento para as lojas. Quem tiver interesse em contratar a linha de crédito, deve ir até uma agência da Caixa com a documentação exigida. Se o pedido for aprovado, a pessoa pode usar o crédito em até seis meses. Durante esse período, ele só paga os juros. O pagamento das prestações só começa depois desses seis meses. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, o valor destinado pelo governo já deve beneficiar 60 mil lojas que estão credenciadas para vender com o cartão. A expectativa do setor é gerar 100 mil empregos diretos. A lata de tinta não se transforma sem o pintor. O saco de cimento não se transforma sem o pedreiro. Essa é uma característica do material de construção. E a agregação desses novos produtos, segurança, principalmente, também exigem que alguém instale. Então, não basta, não é só 7 bilhões de liberação. É tudo aquilo que isso acaba envolvendo no próprio mercado, ampliando o potencial das reformas. O presidente Michel Temer destacou o potencial de geração de empregos do setor da construção nesse momento difícil da economia brasileira. O que temos em mente é, exata e precisamente, incrementar a construção civil, a venda do material de construção, porque é interessante quando, como foi dito aqui, quando aumenta a venda de materiais de construção, aumenta o emprego na área dos materiais de construção. Quando se constrói, aumenta o emprego na construção. Então, isto significa a interação do empregador com o empregado e, portanto, o desenvolvimento do país.